Atenção! 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 Aqui por fora toca Maradona! Passou para terceiro toca Maradona! Avança aqui por fora Zanda e a ponteira! Um corpo inteiro toca Maradona e Albinone! Albinone encurta por dentro! Zanda está brigando! O toca Maradona avança sobre Albinone! Toca Maradona encurta por fora! Cruzou a faixa final! Primeiro para Zanda! Segundo para toca Maradona! Depois Albinone! E... Atenção! Atenção!